E é isso aí amigos internautas, estamos aqui para mais uma manhã, mais um treinamento aqui para o nosso canal, o pessoal pode acompanhar, curtir, compartilhar, quem ainda não é inscrito no canal se inscreva, a gente está aqui fazendo mais um treino aqui na Dom Joaquim, conseguimos aí concluir todo o percurso aqui, fizemos o percurso em 10 minutos, foram 9 quadras aí sem parar, a gente está meio ofegante, peço perdão, espero que o pessoal acompanhe também as nossas transmissões lá no canal, também hoje tem live por lá, o pessoal pode acompanhar, curtir, comentar, quem ainda não é inscrito no canal se inscreva e a gente está aí fazendo um pouco de treinamento aqui no nosso canal, a gente está meio ofegante, foram 9 quadras e a gente conseguiu concluir sem intervalo aí, sem parada e a gente vai agora para mais a segunda parte do treino aí, a gente vai parar na pracinha aqui na Dom Joaquim, fica essa dica aí, fica uma das dicas que a gente vai dar e deixar no vídeo. Tchau! 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 Tchau!